Fala galera, eu sou o Kili e vamos aqui para mais uma partida de GTA V Online Mais uma daquelas que eu tô jogando aqui feitas pela própria Rockstar mesmo Porque sempre que eu entro pra poder gravar não tem ninguém que entrou no comando online pra poder jogar comigo Então, tô esperando entrar mais gente aí no comando Se você joga pelo PC, entra lá, me segue no Twitter pra ficar ligado sempre que eu for gravar Mas, bora lá nessa aqui, mais uma com o Rocket Voltic 3, 2, 1 e bora moleque Aqui a galera já bate horrores, ó, ó, ó Já vamos soltar o nosso tubo aqui Aproveitar que a galera que tinha que bater já bateu Opa, tamo na areia, tá deslizando Não, cara, não faz isso, não faz isso Ai meu Deus, ainda bem que eu bati, senão eu ia passar reto ali Bora, vambora, vamos tentar fazer bonito nessa, hein Já vencemos uma aqui no canal Vamos tentar vencer mais uma Tô embolando a língua aqui já pra falar Pera aí, tio, pera aí, ó Bate não, caramba Bate não, caramba, hein Sai, o tamanho da pista você tá batendo aí Querendo aparecer no vídeo, é? Vambora, vambora, vambora Ó, capotão aqui do lado, bolado Vamos lá, tem quantas pessoas? Tem 13 pessoas Eu tô em oitavo Eu não tô usando tanto, assim, o foguete Porque essa pista aqui tem muita curva, vocês tão vendo? Se eu usar demais, eu vou acabar saindo pra fora É, até porque sair pra dentro é meio complicado, né? Eu tô tentando usar só nas horas que realmente precisa Porque se eu usar qualquer hora, eu posso acabar me dando mal E já vimos que se eu bater na traseira de alguém Quem se ferra sou eu, né? Então Não quero bater, não Eu quero ultrapassar Vamos lá, vamos lá Caramba, tem 5 na minha frente Aí vai ser complicado passar eles Tem uma galera que tá longe já Tem uma galera que tá 2 Checkpoint na minha frente Vamos tentar alcançar eles Chegar o mais perto possível Primeiro eu acho difícil a gente conseguir Só se a galera lá começar a errar Mas se não der primeiro Vamos ver o que a gente faz aqui, né? Bora, bora, bora Esse tubo ali colorido eu achei muito da hora, velho A noite ainda fica muito maneiro Tô parecendo uma boate, né? Que doideira Olha que massa, velho Até confunde um pouco Você fica meio sem saber Que horas que você vira Não dá pra ver direito a curva É muito louco Bora lá, gente Erra aí na frente, por favor Dá pra vocês bater um no outro E errar todo mundo Sair da pista Sei lá Me dá uma chance Ficar todo mundo na mesma velocidade Todo mundo um do ladinho do outro Sem errar Não vai dar chance pra mim não Ó, tem um ali que capotou Eu passei Capotou, tô passando Tá colado nas minhas costas também, né? Qualquer coisinha que eu fizer de errado Já era Ó Pregado em mim Meu Deus, olha esse pulo Aponta pra baixo E liga o foguete Quanto mais tempo a gente ficar no chão Melhor ficar no ar É pedir pra não ter foguete pronto, né? Então A gente aponta pra baixo E empurra o carro Pra poder carregar o foguete logo É as técnicas que me falaram aí Nos comentários dos vídeos, mano Valeu aí Vambora, vambora Pode deixar de usar o foguete não Ficou pronto a gente usa Com cuidado Ó, apontou pra baixo E usa Vambora Achei que eu não ia cair na plataforma Achei que eu ia cair fora Deu certo, medo? Deu Mas deu tudo certo Vamos lá, vamos lá Opa, opa Opa, calma Aqui não tem barreira Se eu acelerar demais Eu saio da pista Não pode usar aqui agora Ó Galera lá atrás saindo Tô ouvindo aqui pelo minimapa Só vê a galerinha saindo da pista Aqui pode dar mole não, mano Opa Aqui já pode usar Aqui já pode usar Ó o final aí, ó Deu nóis, né? Não ficamos em primeiro Mas não ficamos em último Tinha muita gente Quinto valeu Quinto tá valendo, eu acho, né? Olha, ficamos em terceiro Eu achei que eu tinha ficado em quinto Eu fiquei em terceiro É isso mesmo? Teve gente que caiu no final Ah, deu nóis então, ué Tamo no pódio ali, ó Terceiro também é vitória Terceiro também não leva medalha Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de GTA aqui no canal Deixa aquele like pra apoiar Compartilha nas redes sociais E me siga lá no Twitter Pra poder saber Sempre que eu for gravar GTA Entra lá no comando Pra gente jogar umas corridinhas junto, beleza? Então é isso Espero te ver no próximo vídeo E tchau 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 Tchau